A outra banda larga Tim Live segue em expansão no Brasil. As ofertas já estão disponíveis para contratação em cinco estados. Amazonas, Bahia, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos últimos dias, mais cidades foram contempladas com a conexão de alta velocidade que utiliza a tecnologia FTTH. Uma delas é Franco da Rocha, em São Paulo. Aliás, só no estado de São Paulo, a Tim já levou sua banda larga fixa para seis cidades. A outra região contemplada foi Feira de Santana, na Bahia, estado em que a conexão está disponível para quatro municípios. Quem contrata o Tim Live para casa também leva acesso a algumas plataformas de streaming, como Cartoon Network Já, Luke, Fox Network Group e Sport Interativo. Outra novidade oferecida para os assinantes é a telefonia fixa via tecnologia VoIP, com ligações ilimitadas para fixos de qualquer operadora. Dependendo do tipo de oferta que o contratante optar, alguns planos também recebem um serviço Power Wi-Fi, que conta com um extensor do sinal de internet sem fio para que o usuário tenha uma melhor experiência de cobertura dentro da própria residência. A banda larga fixa da Tim é uma das mais bem avaliadas no ranking de velocidade da Netflix, mas a operadora precisa ficar ligada, porque nos últimos meses o Tim Live tem perdido a liderança para o Oi Fibra, que também se destaca nas medições de velocidade do serviço de streaming. No segmento de telefonia móvel, a operadora destaca na cobertura 4G desde 2015, com a liderança entre as concorrentes. Todas as ofertas do Tim Live estão disponíveis no site para análise do consumidor e contratação. rodata da Tim, com a liderança entre 2012, com a liderança para a espaços e uita chegada por!" Legenda Adriana Zanotto